Como é que é meus amigos? Bem-vindos a mais um episódio e bem-vindos ao canal para aqueles que não conhecem. Então, eu hoje vou entrar na moda das latinhas dos autocolantes. Para quem não sabe o que é, basicamente há outros motovloggers que têm deixado algumas latinhas com autocolantes do canal deles em pontos da cidade deles ou perto para o pessoal ir lá buscar autocolantes e fazer troca de autocolantes ou mesmo quem não tiver para trocar para deixar lá. E basicamente, eu hoje vou fazer a mesma coisa aqui em Amares, para quem quiser vir buscar um dos meus autocolantes. Eu tinha pensado em deixar lá em cima no mirador do monte de São Pedro do Filho, mas depois pensei, é um desvio muito grande para quem está de passagem. E então pensei, ok, vou deixar lá em baixo na Ponte do Porto, que é um sítio emblemático, um sítio bonito. E, pá, aí é um sítio de passagem para quem vai para o Jerez, por exemplo, quem vem do lado de Braga e vai para o Jerez. Mas, normalmente, se vier pelo lado aqui, vai passar sempre ou aqui na Ponte ou aqui perto. Por isso não é um desvio tão grande para quem quiser vir buscar um autocolante ou para quem quiser vir conhecer aqui a zona. A Ponte fica já aqui em baixo. Eu vou ver se encontro lá um sítio para deixar aquele mais ou menos escondido para ninguém roubar a latinha. Mas, basicamente, eu vou deixar uma lata com autocolantes, um lápis e alguns cartões brancos para quem quiser deixar alguma mensagem ou assim. E os autocolantes é para quem quiser vir buscar. Não precisa obrigatoriamente ser outra pessoa que andam de motos ou outro motovlogger. Mesmo que não tenham outro autocolante para deixar, podem vir buscar à vontade. Eu depois vou ver se, pelo menos uma vez por semana, venho cá para ver se é preciso repor os autocolantes e ir buscar alguns que o pessoal tenha deixado. Eu espero que haja pessoal que venha cá trocar. Basicamente, a Ponte do Porto fica aqui em baixo. Isto também é a entrada para uma quinta bastante conhecida aqui na zona. Vamos lá ver se não está aqui ninguém. Que é para eu deixar aí. Tenho algumas pessoas, tenho. Mas, eu vou encostar aqui e já se vê. Para procurarem o sítio, eu já vou ter com vocês. Então, meus amigos, encontrei aqui um sítio. A latinha vai ficar aqui atrás deste coisinho da luz, que é para não se ver. E eu vou meter aqui um autocolante para marcar o sítio. Que é para o pessoal saber. A latinha está ali atrás. Quem vier cá, está mesmo aqui à beira da ponte. A ponte está aqui em frente. Prontos, tem ali a latinha com os autocolantes. Deixem ficar um dos bosses se tiverem. Se não tiverem, levem um. E se quiserem deixar uma mensagem, deixem ficar. Prontos, meus amigos. Já deixei lá a latinha. Quem quiser buscar o autocolante, já pode ir. Eventualmente, eu vou fazer um rebranding ao canal e à imagem do canal. Mas, por enquanto, ainda vão sair aqueles autocolantes, porque ainda tenho muitos. Eu ainda estou a trabalhar no rebranding também. Mas, eventualmente, depois, quando eu fizer autocolantes novos, eu vou lá deixar os novos. E também me os aviso para vocês saberem que já têm lá autocolantes novos. Entretanto, quem quiser ir lá buscar, está à vontade. Não só motociclistas, toda a gente. Eu sei que há pessoal que faz passeios de bicicleta e tudo. E que tem grupos. Quem quiser, esteja à vontade. Quem não for subscritor do canal ainda, subscreva. Deixem um gosto no vídeo. Desafio-vos a fazer a mesma coisa com a latinha. Que assim, metemos o pessoal todo aí a passear e a conhecer o nosso país. Eventualmente, eu também vou tentar ir aí a algum pessoal que eu conheço que tenho aqui perto. Quando eu vou fazer as minhas viagens. Para ir buscar também um autocolante dos deles. Por isso, da minha parte é tudo. Espero que vocês estejam todos bem. Deixem um like no vídeo, subscrevam o canal e até à próxima. Tchau, tchau.